Imagine centenas de jovens vivendo a paixão pelo esporte e por tudo o que ele traz. O esporte acontece na Olimar. A Olimpíada Esportiva do Grupo Marista é um grande evento que une alunos, pais, comunidade, colaboradores em torno de ideais de integração e fortalecimento dos laços entre as pessoas. De estímulo à prática desportiva e à competição saudável. De promoção do esporte que leva ao surgimento de atletas no país. De fortalecimento do Grupo Marista e de marcas parceiras que buscam projetar-se de forma consciente e pertinente. A Olimar é tudo isso e muito mais. Um evento que acontece a cada dois anos e reúne alunos de várias unidades do Grupo Marista. Centenas de pessoas, entre alunos, atletas, pais, comunidade, imprensa e a família marista. Num evento de ampla visibilidade na mídia. A Olimar 2015 acontecerá em Londrina, integrando esse universo em torno do esporte. Serão várias modalidades esportivas, em competições masculinas e femininas, coletivas e individuais. Em cada uma delas, mais que atividades físicas, aprendizados importantes, competição saudável e ética, preparação, espírito de equipe, posicionamento crítico, amizade e respeito, na derrota ou na vitória. Esporte e ensino unidos para a formação de pessoas, multiplicando os valores maristas para gerar transformação na sociedade e em cada um. Preparar as pessoas para a vida, em toda a sua plenitude e diversidade. Para que possam expressar suas potencialidades e assumir posições de protagonistas do mundo. Tudo isso é paixão pelo esporte. É transformar a realidade. Tudo isso é a Olimar. 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 Olimar.